Saiu em setembro mais uma edição da revista Unicamp Pesquisa, idealizada pela Pró-Reitoria de Pesquisa da Unicamp. São 19 textos elaborados por docentes e pesquisadores com conteúdos de expressiva contribuição social. Estamos todos muito contentes de ter preparado esse segundo volume, porque a gente vai aprimorando a possibilidade de captar a importância daquelas pesquisas que estão sendo relatadas para que a comunidade saiba. Então essa intenção não é só que a população da Unicamp saiba, mas que a sociedade brasileira. Porque na verdade ali foram relatados trabalhos que têm forte impacto social na vida das pessoas, seja do ponto de vista da saúde, do ponto de vista da cultura, da arte, enfim, vários aspectos da ciência, esses trabalhos são altamente importantes. Reciclagem de materiais, sensores inteligentes, cosmetologia, exercício físico e saúde, relação entre arte e loucura, são os temas que compõem essa edição da revista. Duas pesquisadoras que publicaram seus estudos falaram sobre as tecnologias e o desafio de escrever para o público leigo. Nós estamos muito contentes por essa divulgação, porque permite que pesquisas de ponta que são realizadas aqui na universidade sejam passadas ao público leigo de uma maneira mais fácil de entendimento. Essa pesquisa, ela versou sobre os pacientes com doença de Crohn, que é uma doença que afeta principalmente os pacientes mais jovens, e teve como objetivo exatamente começar a desenvolver biomarcadores nessa doença, tanto de atividade quanto de não resposta a alguns medicamentos. Como uma doença crônica, que afeta esses pacientes jovens, então seria muito bom nós termos esses biomarcadores para saber de antemão se eles vão responder a certa medicação ou não, e aí então fazer uma terapêutica mais personalizada para esses pacientes. Nós fizemos uma avaliação de ciclo de vida, da destinação final do poliácido lático, do PLA, e nós fizemos alguns ensaios de reciclagem mecânica, de reciclagem química, de compostagem que uma outra pesquisadora tinha feito, e aí nós pegamos esses dados e fizemos a avaliação de ciclo de vida, que é uma metodologia que avalia esses impactos ambientais. Realmente o que a gente quer é estar inserido dentro da sociedade, que a sociedade conheça nossa pesquisa, é isso que nós queremos como pesquisadores aqui dentro, como alunos, ter essa divulgação da nossa pesquisa. Além dessas informações, os leitores também vão encontrar um perfil do professor coreano Young Park, professor da Faculdade de Engenharia de Alimentos e referência internacional na área de bioquímica. Hoje aposentado, ele continua vindo diariamente à Unicamp para atuar em suas pesquisas. O reitor José Tareu Jorge lembra com carinho da época em que foi aluno de Park, no início dos anos 70. Eu acredito que não haja nada mais oportuno, mais adequado do que numa revista de divulgação científica, daquilo que nós fazemos na universidade para que a sociedade conheça, o perfil do professor Park seja o destaque, porque ele é um professor, um pesquisador que fez isso durante a vida toda. Trabalhou na ponta do conhecimento na área de bioquímica, desenvolveu conhecimentos incríveis para avançar nas suas pesquisas e, ao mesmo tempo, se preocupava em transmitir em linguagem acessível o que ele fazia e quais eram as perspectivas na área de bioquímica. Como o seu aluno que eu fui, creio que é extremamente pertinente, muito adequada, uma pessoa que se dedicou a vida inteira à bioquímica, que continua se dedicando, embora já tenha se aposentado pela compulsória há duas décadas, mas continua com o mesmo espírito de produzir conhecimento e de fazer com que as pessoas entendam o que significa esse conhecimento desenvolvido nas suas vidas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho